Ainda está confuso com os novos itens e não sabe o que buildar para Akali? Então assista esse vídeo até o final, que eu te mostro! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Tikanami, mas você pode me chamar só de Tika. E vamos pro vídeo! Como faz muito tempo que fiz o vídeo de como jogar de Akali, também irei passar as novas páginas de ruana dela, que são as seguintes. Se o último inimigo tiver 3 tanques ou bruisers, pegue Conquistador, Presença de Espírito, Lenda Tenacidade, Golpe de Misericórdia, Gosto de Sangue, Caça Voraz, 2 de Dano e 1 de Resistência Mágica, que você pode trocar por 1 de Armadura, se o último inimigo tiver mais campeões AD do que AP. Se o último inimigo tiver 3 campeões Papéis, Atiradores, Magos ou Assassinos, pegue o Eletrocutar, Gosto de Sangue, Glóbulos Oculares, Caça Voraz, Presença de Espírito, Golpe de Misericórdia, 2 de Dano e 1 de Resistência Mágica, que você pode trocar por um blá 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 blá. E agora sim, vamos aos itens. Para cada runa que você pegou, a build muda. Então, são 2 builds, uma contra tanques e outra contra papéis. Se você tiver pego Conquistador, no início do jogo, compre ou o Anel de Doran ou o Escudo de Doran, pegando o Escudo de Doran apenas se o campeão contra o qual você está na lane seja um campeão de poke, que vai ficar spamando habilidades na sua cabeça o tempo todo. Além disso, pegue quantas poções puder e uma horde. Na sua primeira volta à base, compre, se possível, o Olhar Sanguessuga, para já te garantir uma curinha na lane, uma bota e uma horde de controle também. Mas é provável que você não vai ter dinheiro para tudo isso. Então, se você tiver menos, compre sua bota e o que der da receita do Olhar Sanguessuga. Então, você irá fechar primeiro o Cria Fendas, que tornará o ato de matar tanques bem mais fácil. O Sapato do Feiticeiro, o Abraço Demoníaco, que vai exercer tanto o papel de te ajudar a matar tanques, quanto de prolongar a sua vida nas lutas, já que ele te garante um bônus de armadura e de resistência mágica. E por fim, a Ampleta de Zônias, para te salvar de situações complicadas e te garantir 2,5 segundos a menos no tempo de recarga das habilidades. E agora você fechará itens com base na sua situação no jogo. Se você tiver, como a legenda diz, matando todo mundo, tiver com várias kills e poucas mortes, compre o Ladrão de Almas de Mejai, podendo comprá-lo até antes de Abraço Demoníaco e Zônias, se já estiver fidado no começo do jogo. Se estiver tendo problemas com campeões se curando, compre o Morelo no Mecon. Se estiver tendo problemas contra campeões AP, compre o Véu da Banshee. Se estiver tudo indo às Mil Maravilhas, compre o Capuz da Morte de Rabadon e o Cajado do Vazio. Agora, caso você tenha pego eletrocutar de Runa, ou seja, tenham 3 ou mais campeões para pés no time inimigo, bem, mudam um pouco os itens, mas ainda assim o que muda é muito importante. Itens iniciais vai ser a mesma coisa. Na sua primeira volta à base, compre o Alternador Hextech e, se possível, uma Bota e uma Ward de Controle. Então você irá fechar o Colhedor Noturno, que vai te ajudar a explodir esses campeões papéis bem rápido. Compre também os sapatos do Feiticeiro, a Persão de Elite, que vai exercer quase que o mesmo papel do Colhedor Noturno, te garantindo um dano extra e um bônus de velocidade de movimento para alcançar o inimigo. E por fim, feche também a Ampulheta de Zônias. Os itens situacionais também são os mesmos critérios e itens que na outra build da Akali. E é isso. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos do começo logo mais. E se não tiver gostado desse vídeo, por favor, me diga nos comentários do que você não gostou. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho